E o secretário estadual do turismo visitou o Rio Preto para se reunir com prefeitos da região. O grupo discutiu os rumos do turismo no interior e comentou sobre os municípios de interesse turístico. Prefeitos, secretários de turismo e deputados da região participaram do encontro em Rio Preto. Cidades que pertencem à AMA, associação dos municípios da Araraquarense e que podem se tornar de interesse turístico. Que é tudo que nós queremos, que é o desenvolvimento do turismo. Sobrevivente, isso aí é um leque a mais para a nossa cidade. O encontro foi com o secretário de turismo do estado, Laércio Benco. A intenção é nomear 140 municípios de interesse turístico no estado. Na região aqui da Alta Araraquarense, da região Araraquarense, nós temos vários municípios que podem se tornar por conta das belezas naturais, por conta da água, que é o melhor produto turístico do mundo. Então nós temos muita coisa boa para atrair os turistas aqui para toda a região. Quem enquadrar vai ter realmente uma boa verba, um bom recurso que pode ser revertido em prol da população dos municípios. Em todo o estado, 70 cidades são consideradas instâncias turísticas. O MIT é o primeiro passo para que o município consiga esse título. Os prefeitos vão receber uma verba anual de 550 mil reais para investir e assim fomentar ainda mais o turismo na região. Nós temos lá de fato um potencial grande em torno do turismo de pesca, pesca esportiva. Nós temos uma tradicional festa do peão muito regional lá que todo mundo vai e participa e o nosso carnaval. Então são as três bases que levam o nosso município a pleitear o MIT. Nós estamos inseridos em uma região muito forte de turismo receptivo. É evidente que Rio Preto tem interesse de ser reconhecida como uma cidade de reconhecimento turístico para poder sermos, na verdade, termos essa definição como reconhecimento do nosso papel enquanto agente de turismo na região.